Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre o drama The Red Sleeve. Esse cadrama vai contar a história de amor entre o rei de Johnson, que acredita que seu dever é com seu país acima do amor, e de uma senhora da corte que deseja proteger a vida que escolheu. Sam, ele é um príncipe diferente e bastante perfeccionista. Durante a primeira metade dos anos de 1700, ele precisou assumir o trono do avô, que era um rei implacável e que foi responsável pela morte do seu pai. Então, ao contrário do antigo rei, o príncipe herdeiro vai tentar ser um bom soberano, mas a forma como seu pai foi morto o marcou emocionalmente. Chudomir é uma senhora da corte que se envolve com o príncipe herdeiro Issam, e ele acaba se apaixonando por ela. O príncipe herdeiro eventualmente se torna o rei de Johnson, e agora ele deseja que a sua amada se torne a concubina real, mas ela se recusa. Sandomir quer viver sua vida livremente, que não será possível se ela se tornar uma concubina. A nossa prota também sabe que a vida de uma concubina real, geralmente não traz felicidade. No entanto, o amor de Issam por Sandomir é verdadeiro, e ela começa a entender que formar uma união com ele, pode beneficiar o seu reino conturbado. Para finalizar, eu deixo uma pergunta com vocês. O rei, ele amou a dama da corte, mas será que a dama da corte amou o rei? E mais uma vez lembrando que se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, para me trazer mais conteúdos como esses. Beijos, até o próximo vídeo.